E a Araquari, no norte do estado, foram cancelados os depoimentos do caso Ami Jonatas no Fórum da Cidade. Essa seria a segunda audiência do processo que acusa os pais de apropriação indébita do dinheiro da campanha. A nova data dos depoimentos é 30 de julho. O juiz titular se ausentou por motivos pessoais e a juíza substituta não conseguiu assumir a tempo. A avó e tia materna serão ouvidas por carta precatória e o conteúdo anexado ao processo que tramita na 4ª Vara Criminal de Joinville e que acusa os pais da criança Aline e Renato Openkoski de estelionato e apropriação indébita do dinheiro da campanha que deveria ser destinado para o tratamento do filho. Jonatas sofre de atrofia muscular espinhal. A família materna da criança foi a primeira a denunciar as irregularidades para o Ministério Público. Desde então, a avó não tem contato com o menino. Não vi eles mais então, faz bastante tempo, mais de anos que a gente não se vê, não se fala. Ele vai fazer três aninhos. Eu queria muito, muito, muito por estar pertinho. Na vara da infância e juventude do Fórum de Araquari tramita outro processo que diz respeito à liberação do dinheiro para o tratamento da criança. O caso foi transferido após a mudança de domicílio da família. A juíza responsável pelo caso, Cristina Bogo, deve decidir nos próximos dias se o dinheiro pago para a equipe médica será depositado diretamente na conta dos profissionais ou se continuará sendo repassado para os pais. Em maio, a Justiça voltou a pedir que Renato Openkoski preste contas e apresente notas fiscais legíveis referente aos R$ 31 mil liberados para pagamento das despesas médicas. E aí Obrigado.